Juntos pessoal e hoje eu estou aqui na companhia do Cícero. Bom dia Cícero. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Cícero é agricultor aqui da região de Mogi das Cruzes no Alto Tietê em São Paulo e hoje eu vou acompanhar essa manhã de trabalho aqui na horta dele. Ele tem dois talhão de roça né Cícero? Isso. É aqui e a do lado. Quantos canteiros Cícero? Tem ideia? Mais ou menos umas duas, três na verdade né? Tem outro lado também. É uns 200 por aí. 200 canteiros, bastante coisa né Cícero? É um bocadinho. Cícero, antes de tudo obrigado por ter me recebido aqui, por receber o agronócio aqui na sua horta. Eu queria falar assim, o que o senhor tem plantado aqui na sua horta? É couve, acelga, alface, cebola, tem duas qualidades de couve né? E de alface umas cinco qualidades mais ou menos. Cícero, aqui o senhor vende tanto para feirante quanto para cooperativa também. É, exatamente. É, cooperativa Cícero, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho desse trabalho para o pessoal. Eu sei que é assim, é um pedido que eles fazem e aí não é que você entrega na hora, você planta, cultiva e depois manda para eles. É, que a gente chama em 20 né? Na cooperativa. Aí a gente tem uma parceria para entregar para o Golf. É um pedido de Golf que tem aqui né? Isso aí também tem o resort lá. E a gente entrega para os PA né? Tem o PA e o PNAE. A gente entrega em duas. E tem uma entrega também para o PNAE, tem a de Santos também. Ah legal. Cícero, e aí o trabalho é assim, eles fecham anual isso daí? Sim, é em cota né? Ah, em cota. Tipo assim, tem a cota, aí por exemplo, a cooperativa ganhou uma licença para a Prefeitura de Santos, por exemplo. Isso, exatamente. Aí os caras já falam, o que você tem que cultivar? Legal, Cícero. Cícero, estou vendo que você está colhendo aqui uma espécie de couve um pouquinho diferente, não é a couve-manteiga que é a tradicional. Não, é a outra né? A high crop essa daqui. Isso, isso. Porque a gente tem as duas né? Porque às vezes um quer esse e o outro quer do outro né? Do manteiga né? Exatamente. Que é o que o senhor fala que é o principal né? Então tá bom. Cícero, vou acompanhar esse trabalho com o senhor aí, também para não tomar seu tempo, para a gente conversar e trabalhar. Isso. Cícero, o senhor estava me contando aqui, que o senhor não usa produto químico aqui na porta? Não, não. Por conta da cooperativa? Da cooperativa, isso. Aí a gente, os 20 que é cooperado, está todos em transição. É, eu conversei com o seu Terino, o seu Terino também é da cooperativa né? Isso, isso. É, ele estava me contando isso daí também, que ele também não está usando a borotóxia lá. Não, não está. Agora, mudando um pouco de assunto Cícero, estou vendo que você está com um fio de imbira aí, o pessoal se interessa por essa imbira aí, quer mostrar para nós como que eu amarro esse fio aí com a imbira. É, porque a gente todos usam né, para amarrar o couve né, o couve, o quento, desfio com a folha da imbira né. Isso, que a gente mesmo, a gente mesmo planta né, ela aí. Cícero, outra pergunta, que eu até estou vendo o senhor colher aí, estou curioso. Quantas, quantas folhas você coloca no maço? Uns 10, porque é remassado né, aí se for, depende né, aí aumenta mais né. Mas isso aqui como é remassado, como é remassa o couve. Manda 10. Cícero, outra observação que eu quero fazer, poxa, você não usa o produto quento, mas está bem bonita as folhas né, não estou vendo o furo, não tem. Não é. E como, tem algum segredo? Não, eu uso um fertilizante né, o Simax né. Ah, o Simax, que é aquele em pó, que é o que é? Isso, isso, e óleo de ninho também, semanal, toda semana a senhora aplica? Isso. Cícero, e para aplicar isso aí, tem algum segredo da parte da manhã, da parte da tarde? Eu sempre uso a parte da tarde. Sempre a tardezinha? Não, porque não pega a quentura né. Ah, tá certo, outra pergunta que eu queria te fazer, o seu sistema de irrigação aqui é no aspessor. Isso. A bomba do senhor, são quantos cavalos? 15. 15? É. Forte hein Cícero, quantas aspessor o senhor usa de cada vez? Eu uso 10, 12. Olha, bastante né Cícero? É. Bastante, bastante mesmo. A couve assim, em si, quantas vezes o senhor rega assim por dia, ou tem dia que não rega, tem dia que não rega? Eu só, agora mesmo, um dia e outro não né. Um sim ou não? É. Porque também, eu junto né, as variedades minhas são juntas um do outro, aí quando eu molho um já molha tudo. Então aqui, essa roça toda aqui do senhor, o senhor molha dia sim, dia não? Isso. Ah, legal. Cícero, eu queria te perguntar, o senhor trabalha sozinho aqui? Só eu e a esposa. O senhor e a esposa? Aqui estou vendo que tem um filho dele, o João. E aí João, dá um joia para o pessoal aí. Você ajuda seu pai aqui também? De vez em quando está por aí. É. Está de bota, já está todo no estilo aqui. É. O senhor e a sua esposa cuidam dos 200 canteiros? Sim. Rapaz, é bastante trabalho hein? É. A parte da manhã a gente faz a parte da colheita né? E a tarde vamos limpar mato aí. É. Aqui o mato não para né, não tem jeito. E principalmente aqui né, que a gente não passa veneno de mata-mato né? É, não passa, tem que arrancar. Tem que arrancar na enxada. E na mão. Na mão. Esse tipo de couve que o senhor está colhendo aqui, quanto tempo o senhor colhe ela assim? Eu sei que dá para ficar um tempo colhendo né? Três meses. Três meses você colhe? Tá. Faz quanto tempo que o senhor está colhendo ela? Não, só mais né. Porque essa daqui ela tem um mês na hora que plantada essa aqui. Ah, já tem um mês essa aqui. Já. Já tem um mês e pouquinho aí eu estou tirando a primeira... Que eu estou catando dela é essa agora. Ah, é a primeira colheita? Isso. Tá certo. Mas o outro mesmo demora mais. Demora mais né? O couve de manteiga ele... Ele dura mais tempo. Dura mais tempo mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar, senhor. Essa daqui ela dá os brotinhos de muda assim? Não. Não né? Não. Ela só dá a couve e a folha mesmo. Tem que comprar né? A muda. A muda. A outra é aqui. A outra dá né? Essa aqui não. E Cícero, das coisas que o senhor tem aqui na sua horta, o que o senhor está colhendo hoje? Geralmente quase tudo. Quase tudo? Só o afastado que está pequeno né? Aham. Mas eu tenho outro lado que eu estou colhendo lá. Eu estou colhendo couve né? A selga eu também estou colhendo. E opácia eu estou colhendo a lisa e a escarola. A escarola também o senhor está colhendo. E eu vejo que o senhor escalona bem aqui né? Você conta o escanteiro aí e vai contando um bocado de cada um. Então eu tenho uma, eu pego a muda sempre uma vez de um mês né? É né? Aí eu planto tudo e se dá para chegar. Aí vai sair sempre um mês a mês. É, exatamente. Se o senhor é agricultor há quanto tempo? Eu, desde pequeno que eu trabalhava né? Sempre lá no Pernambuco né? Mas aqui na, com verdura agora uns 15 anos mais ou menos. Uns 15 anos? Sim. E o senhor faz 15 anos que o senhor veio de Pernambuco para cá também? É. Aí já veio aqui para a região de Mogi e está aqui. Aqui, fiquei aqui mesmo. Estalou por aqui mesmo. Foi. Que lugar de Pernambuco o senhor veio? Sanyaró, São Bento, é tudo uma areazinha só lá. É. Tá certo. Um abraço para todo mundo de Sanyaró. Sanyaró. Isso. E quem nasce lá é o quê? É Sanyaróense. Ah, tá certo. Agora é só esperar o cliente vir buscar. Sanyaróense. Só. Acerta. Vamos dar luta. Aí aqui é o outro lado que eu trabalho né? É, nós estamos na outra parte. Daquelas árvores ali para trás é onde a gente estava. Agora aqui viemos para a outra parte do Cícero também. Exatamente. E aqui tem mais alface né? Ali tem a americana, essa é a romana, a mimosa, a roxa, a lisa né? E tem o repolho e o couve. E o couve. É, tem uma parte de escarola aqui também. Ah, que bacana. Vamos até o fundo da roça lá para mostrar tudo para nós. Sanyaróense, fica bonita a horta com alface roxa né? É. Rapaz. Que é muito bonita mesmo. Se o senhor estava me falando aqui que quando veio para cá vendia as verduras mais baratas que a cooperativa te ajudou muito. É, que antes não tinha a cooperativa né? Antes só tinha o atravessador, o feirante né? O que ele falasse tinha que ser aquele preço. Tinha que ser, senão perdia né? Não perdia, porque alface não aguenta você ficar sustentando né? O repolho, a cebola aguenta, mas o alface não. Tem que tirar naquele tempo né? Aí agora com a cooperativa a gente passa para a cooperativa né? É, então o trabalho cooperativo te ajudou muito. Muito, muito. Então fica uma dica para o pessoal e quem puder aderir né? Exatamente né? Porque no começo muita gente não acreditou na cooperativa né? É, é porque também é uma falta de costume do pessoal. Exatamente. Tem gente que vem aqui que tipo assim, ah não, quer ver o dinheiro na mão sabe? A cooperativa já é um negócio trabalhado né? Exatamente, é. É um mês mais ou menos né? Mas sempre tá. Aí muita gente não acreditou quando começou a fundar né a cooperativa. Achou que não ia dar certo porque foi tentado muitas, várias vezes né? E não foi conseguido a... Aí agora graças a Deus a gente conseguiu, tá? A gente tá fazendo a sede da gente na outra rua lá. Legal. Já tá feito os ferros tudo. Tá fazendo um galpão assim. Um galpão, isso. Muito legal, parabéns. É bom, a atitude assim é muito bom. Exatamente. E aqui tem muitos agricultores né? Tem. Falar pro pessoal que vale a pena mesmo, pro pessoal aderir isso aí. Exatamente. Adoro trabalho cooperado. Não, é, 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 você tem outra, você chega sozinho pra falar é uma coisa né? Quando fala a cooperativa. Exatamente. Aí já, a conversa já muda né? Já muda, com certeza. Agora mesmo, hoje o Sebrae anda por aí né? Vem dar curso pra gente ali. Oh, bacana. Tem uns professor agrônomo também fazendo visita todos um mês por aqui. Oh, legal. Por causa da transição né? Tá transição por orgânico. E eles dão dicas, ensinam um monte de coisa aí. Exatamente, eles falam que você aprende a fazer uns produtos aí né? E não precisa do químico. Tá certo. E hoje em dia com os preços que as coisas estão, Cícero, tem que migrar pro orgânico mesmo, de qualquer forma, com até uma sobrevivência. Exatamente, o insumo tá muito caro né? Muito caro. Ixi, o adubo mesmo é um absurdo. Um absurdo. Tá certo. Cícero, muito obrigado por me receber aqui. João, valeu aí. Vai trabalhar muito hoje? Bastante né? Tá bom então, vou deixar vocês um pouco aí e gravar o restinho da horta de vocês aqui. Falou. Um abraço pro senhor aí. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri